Muito boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe, levando muita saúde, muita paz, muitas bênçãos, né, gente? Estamos precisando muito de muita paz. Se você gostar desse vídeo, se quiser se inscrever, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que nos ajuda bastante, bastante, bastante. E eu agradeço por cada comentário, cada inscrição, cada joinha que vocês deixam lá, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês imensamente. Pessoal, mas aqui, olha, ai, gente, olha, que coisa mais deliciosa, mas tá um perfume aqui, debaixo desse meu orquidário, que tá a coisa mais deliciosa da vida. Um perfume maravilhoso. Olha lá nos fundos, um IP amarelo. Lindo, gente, mas tá, assim, exalando perfume aqui. E principalmente essa mocinha aqui, ó. Lembra que eu perguntei pra vocês? Vocês falaram que era ácidos florais e é verdade, gente. Olha isso. A minha maxilária tenue folha. Que cheiro de coco. Olha que maravilha. Como ela é pequenininha, mas é deliciosa no perfume, gente. E ela está se enchendo de ácidos florais. Olha lá dentro. Olha isso, gente. Que coisa mais linda, mais perfeita. Olha o tanto que vai sair ali, ó. Olha as folhas dessa moça, gente. Que coisa mais linda. Eu replantei ela junto com vocês. Olha que linda. Que maravilha, né? Ela é de uma cor tão pequenininha, mas tem um cheirinho de coco. Tão agradável, gente, mas tão agradável. Olha o labelo dela. Que coisa mais fantástica. É muito maravilhosa, gente. É muito linda. Olha só que maravilha. Que perfeição de Deus, né, gente? Se a gente vê essas folhas aqui, ó. Você fala assim, ah, isso aqui não é orquídea, não. Mas olha isso. Olha o vento nelas, ó. Que coisa mais maravilhosa, né, gente? Impecavelmente linda, perfumada. Mas um cheiro tão gostoso de coco, gente. Vocês nem imaginam. Nossa, vocês nem imaginam. Às vezes eu fico aqui olhando ela. Eu falo assim, meu Deus, né? Como o Senhor é sábio. Como o Senhor é sábio, né? A natureza é perfeita, né, gente? Pena que a gente estraga a natureza, né? Olha isso. Que coisa mais rica, né? Isso aqui na natureza deve ser uma beleza assim, né, gente? Que... Da gente olhar e ficar de joelho, né? Olha que coisa linda. Se aqui, né? Aqui. Que a gente dá todo carinho, todo amor, né? E ela continua linda? Ela fica linda? Agora imagina, né? Ela no habitat dela. Deve ser maravilhoso, né, gente? Será que é em árvore? Em pedra? Em tronquinho velho? Será? Não sei. Só sei que ela é linda, 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 linda. 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 Perfeita, olha. Nossa, eu fico olhando assim, eu fico encantada. E aqui, olha, minha mocinha. Olha isso, pessoal. Olha que maravilha. Gente do céu. Esse aqui é o meu dendróbio quindiano. Aquele que a lagarta comeu 18 hastes florais, gente. Ó. Ficaram duas. Mas tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Não podemos brigar contra a natureza. Mas olha que beldade. Que coisa linda. Ó. Ela é linda demais, gente. O que ela tem de pequenininha, ela tem de linda. Olha isso. Mas é maravilhosa, né? Ela é tão branquinha, tão branquinha, que chega a ser assim, meio azulzinha. Tem um labelo lilás, meio verde. É uma beleza, só. Olha. Quando ela tá fechadinha, parece uma castanha, né, gente? Tudo tem um significado pra mim. Olha isso, ó. Parece uma castanha, né? Olha. Olha como que ela tá. Ela sabe que ela tá bonita. Ó. Elas todas sabem que elas estão bonitas, ó. Ó. A do tronquinho, ó. Viu a daqui mexer, tá mexendo também, ó. Acho que ela pensa, é só você, né? Não, não é só você, não. Mas tá muito bonita, gente do céu. Tá muito bonita. Ó, tô mexendo nessa daqui, ó. O cheiro tá vindo daqui, ó. Ai, vamos ver essa mocinha aqui mais um pouquinho, assim, ó. Bem de pertinho. Olha que coisa mais maravilhosa. Ai, não é maravilhosa, gente? Olha o que eu falo pra vocês, ó. É tão pequenininho o labelo dela, mas tão pequenininho, ó. Olha o tamanho da minha unha, olha o tamanho do labelo dela, ó. Ela é muito linda, muito rica de detalhe, muito maravilhosa. Muito, muito maravilhosa mesmo, ó. Que coisa linda, né? Esse buquê lindo, maravilhoso aqui, ó. Eu já mostrei pra vocês. Mas olha como que ele está ainda, gente. Esse dendróbio aqui é diferente dos outros. Ele é bem clarinho, ó. Um labelo bem amarelinho. Um só, gente. E deu várias flores. Olha. Ó. Olha que lindo. É maravilhoso, né? Nossa. Que perfeição de Deus, né, gente? Deus é tão perfeito, mas tão perfeito que... Às vezes eu falo assim, meu Deus, será que a gente merece tanto, né? Olha que maravilha. Um tronquinho, gente, ó. Um tronquinho. Ai, 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 ai. Voltamos aqui na nossa moça. Linda de babá. Linda, 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 linda. Olha. Aquela lá do coco, como que gosta de balançar, gente, ó. Olha que delícia. Muito deliciosa, né? Mas essa daqui, gente, nunca tinha tido uma orquídea dessa. Mas essa daqui tá uma perfeição de Deus, ó. Olha como que ela é de cima. Que cor. Gente, é essa cor que tá no celular. É essa cor aqui, ó. Sem tirar nem pôr. Maravilhosa. Deliciosamente linda. Está plantada num substrato bem drenado, né? Que eu já mostrei pra vocês. Bem drenado mesmo, gente. Olha. Folhas belíssimas. E aqui, ó. A comida dela, igual eu sempre falo. Aqui é o bocache. Eu coloquei bastante bocache aqui, ó. Acho que foi duas colheres de sopa. Em toda a área dela aqui, ó. Aí, vim e coloquei o esfagno em cima. Que é pra chuva, né? Pras regas não tirar, ó. Em volta dela todinha, ó. Tá vendo? Tudo ali tem o bocache. Tudo tem o bocache, tá, gente? Tudo, 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 ó. Gente, olha só. Eu replantei ela. Olha lá, ó. No dia 12 de maio. Gente do céu. O vaso dela era pequenininho. Era um tanto assim, ó. Agora, olha. Encheu tudo o vaso. Daqui a pouco eu vou ter que tirar ela daqui de novo. Olha isso. Linda, né, gente? Linda, linda, linda. Eu espero que vocês tenham gostado. É a segunda flor dela que tá saindo. E eu espero mostrar outras vezes pra você. Pra vocês. Porque ela vai abrir muitas flores. Muitas flores. Tá bom, gente? Um beijo muito grande. Fica com Deus. Uma ótima tarde a todos. Até qualquer hora. Beijo.